Música Mão pra cima geral Lucasinho começa Lucasinho versus Peter Vem tu não É batalha bate e volta Um até quando tu responde A plateia quer o que? Sangue É batalha bate e volta Um até quando tu responde A plateia quer o que? Sangue Vem 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 Mano se é que é sangue eu dou Mas que é rima eu tenho de sobra Você é tão olhando no meu olho Vai com calma Olha no meu olho que eu olho pra sua alma Olha pra minha alma e se frustra Você vai entender A plateia vai ser sangue Só que jorrado de você Então sinceramente sabe Você tem piripaque O princípio da batalha No mínimo cê dá ataque Com certeza o sangue é meu nessa batida Aproveita e encosta na sua letra E faz uma letra da sua vida Não tá entendendo E olha só Tá sem sorte Fiz uma letra da sua vida Mas é a letra da sua morte Não é letra da minha morte Cê sabe que eu me aplico E a rima que eu faço aqui É o motivo de eu tá vivo Então sinceramente Eu boto a letra assim Só que não é na minha vida Que você vai pôr um fim Com certeza Só que tem falsa de sorte Tenta rimando com vida Só que riu ou comigo Tem sua morte Não tá entendendo E olha só Não entendo Se você me matar Semana que vem Eu causo renascimento Eu vou enfrentar a morte Só que você é sequela E vou jogar na cara Todas vezes que eu venci dela Então Sabe que eu não me aplico E também eu vou cobrar Por cada irmão Que foi sem motivo Com certeza Depressão e olha só Dá licença que agora Na barada Eu acabo com a sua vida Falar de depressão Mano eu não venci a morte Hoje em dia Eu tô andando com ela E ela é amiga Ela é sua amiga Que legal Ainda leva seus amigos Cê acha isso normal? Então sinceramente Hipócrita Vai melhorar sua trajetória E larga de ser idiota Palminha Quem acha que deu pé Até o primeiro rodo Para o barulho Quem acha que deu O Lucasinho Primeiro rodo Para o barulho 1x0 Esse aí vai pra batalhas Da depressão Apaiar não Ora ora Maravilha Pegou? 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 É igual o César Na depressão Até a última linha Não Fede É muito Não Essa é a história Do ano que diz shababah Anon de shabah Do ano que diz shabah Para assim Vai deixar Essa é a história Do ano que diz shabah Anon de shabah Anon de shabah Essa é a história Do ano que diz shabah Anon de shabah A vibe ela já foi acrescentada Assim como eu não te deixo vivo o cara na minha frente Por só descer delinquente e mandar rima imprudente Sabe, falta uma E qual as suas ideias, por isso você se afunda A diferença é que eu demoro um pouco pra mandar Você já tem quantos anos na cara e não aprendeu a raciocinar Tá de sacanagem, olha só, não entendo Não consigo raciocinar o animal, eu só tô batendo Por isso que nessa parada eu vou te explicar Quem me deu a vida foi Deus, não é você que vai tirar O cachorro veio na canela, só que a ideia é berna Só que é burro e tanto que não percebeu outra perna Então, sinceramente, o chute vai agora Foi afobado demais e tô passando, agora cai fora Mano, quem falou de cachorro na rima? Por isso que eu tô batendo é acabando com a sua vida Você fala de cachorro sem besteira Isso daqui é ice, isso daqui é uma coleira Não é uma coleira, isso foi uma metáfora Por isso eu acho que esse agora, mano, se abafa O cachorro era o sentido de você vir batendo E a racionalidade não mudou, você continua perdendo E olha só, safudido Explicou demais e continuou sem sentido Você não tá entendendo, você não é forte Metáforas e rima sem sentido Querido, você não é o Freud Vai fazer teu corre Você sabe que eu não me pego, eu complico Melhor interpretação, depois vem reclamar comigo Então, sinceramente, não é de bandeja Vai aprender um pouco Seu beijo Minha rima é muito foda E olha só, eu não entendo melhor A sua interpretação A culpa não é minha se eu não sei o que eu tô dizendo Palmas Quem acha que deu o terceiro round do Lucasinho aí faz barulho? Quem acha que deu o Peter, ele passou de fase pra barulho? Barulho pra Peter? Barulho pra Lucazinho Peter, tá na próxima fase É isso? Quer a mão? Mão pra cima quem acha que deu o Lucazinho Mão pra cima quem acha que deu o Peter Jovem preto e rico O meu bolso tá cheio e eu nem trafico Jovem preto e rico Não era pra eu tá vivo, deram veredito Jovem preto e rico